Hoje eu vou ensinar a fazer uma bomba-relógio com uma bexiga. Você vai precisar da bexiga, de uma garrafa, de um pouco de gelo seco e de água. O primeiro passo é encher a bexiga para ela ficar um pouco frouxa. Depois, você joga a água dentro da garrafa. O equivalente a mais ou menos um copo. E coloca o gelo seco dentro da garrafa. Quando estiver saindo bastante fumaça, você coloca a bexiga no topo da garrafa. Joga tudo para dentro da bexiga. E fecha a bexiga. Ela ainda vai demorar um bom tempo para estourar. Aí você pode esconder atrás do sofá. Ninguém vai ver que foi você. Todo mundo vai se assustar com o estouro. Vamos ver quanto tempo essa bexiga aqui demora para estourar? Vamos lá. Se alguém descobrir que foi você que estourou a bexiga, você fala que estava fazendo uma experiência de química. Aí se explica que o gelo seco é gás carbônico congelado. E ele passa pelo processo de sublimação. Ou seja, ele é sólido, mas ele não se transforma em líquido para virar gás. Ele vira gás direto. Isso se chama sublimação. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Uhul. Ito está muito bonito. É uma técnica que faz. Um clicker lá no YouTube. Um clicker lá no Google. E aí, vamos lá no Google. E aí, vamos lá no Google. É um clicker e aí, vai lá no Google. É um clicker. E aí que você faz ele. Legenda Adriana Zanotto